Abertura 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 O povo é xalê! Xalê, que daço! O povo é malas, sou eu mais! A govê do marroca! Sou o povo é mishnissu, e nos usamos o homosseço Raro, vinha, ato, mães da manu! Raro, xato, mães da manu! Eri, rete, rai, sai, e sou! Rai, xa, tim, manu! E sou barba, assim, país, de nato, não, 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 não! A govê do marroca! Rai, xa, tim, manu! E o povo, o povo é xalê! Porquê a bistrô, eu garoto! O abadinho, onde é sonho? O povo é xalê! Xalê, que daço! Oago, des-de-safio, E o inferno, ele virou cair! Kido, pastor! Ovo é xalê! Xalê, que daço! O列, eu protesto! Rai, manu! Rai, roxo, invadinho! Supe, Ye, mishnissu, Sou o spam- assuming, os moncesso, Raro, vinha, ato, mains da manu! Raro, xatem, is da manu! Eri, rete, rai, sai, eし, Eu sou rachetei, mano. Eu sou barba, e faz nada maior que eu fone. Eu sou rachetei, mano. Eu sou rachetei, mano. Eu sou rachetei, mano. Eu sou rachetei, mano. Eu sou rachetei, mano.